O cursinho que antes era assim, agora está sim, já que se é professor de física e fez uma sala de aula em casa. Os alunos assistem aos conteúdos pela internet e podem tirar as dúvidas por mensagens de aplicativo. A aula de Leite Curve eu daria agora nessa segunda-feira. Então, na segunda-feira eu postei para eles a aula que eles teriam na segunda-feira. Na quarta-feira eles vão ter outra aula. Então, na quarta-feira eles vão ter a aula que eles teriam presencialmente. Ou seja, o online funciona exatamente como seria a aula presencial. A rotina do estudante que quer fazer medicina é puxada. De frente ao computador das sete da manhã até as seis da tarde e com apenas uma pausa para o almoço. O que mais tem causado ansiedade é a falta de notícias sobre as novas datas do vestibular da UFU. Então, a gente fica bem, muito na angústia, porque a gente gosta muito do curso presencial. A gente se sente mais focado lá, com mais disciplina. Então, o mais difícil é a gente não saber a data realmente de como vai ser para a gente poder planejar. A cama, o celular, a televisão e até o bichinho de estimação podem ser motivos para tirar a concentração de quem está tentando estudar de casa. E aí, cada estudante precisa achar uma maneira de se concentrar. A Júlia, por exemplo, desenvolveu um método bastante eficaz. São 25 minutos de estudo por 5 de descanso. E é aí que ela aproveita para fazer outras coisas. Se eu quero tomar água, eu deixo aqui no meu quarto. Se eu quero comer alguma coisa, eu uso o meu horário de intervalo para comer. Mexer no celular também, eu uso o meu horário de intervalo. Eu tento no horário que eu coloco para estudar, porque é só um pouco tempo. E quando os alunos dispersam, Jaques manda aquela bronca por áudio no aplicativo de mensagens. Senta, assiste as videoaulas como se estivesse em sala de aula. É assim que se estuda sozinho. A gente tem um aluno que está assistindo a videoaula como se estivesse assistindo a uma série deitada na cama. Daquela postura completamente desquiciente, o que não pode. A outra situação que a gente está dando para eles é a seguinte. Coloque seu celular ou notebook. Num lugar onde você estuda, com uma vantagem. Antes de sala de aula, você teria a minha explicação uma única vez. Agora não, você tem que pausar. Eu expliquei, eu te falo. Você publica, play novamente e assiste. Eu acho que é importante, né? Sempre dar um cutucão assim, para a gente lembrar que não é férias, né? Os candidatos a uma vaga na universidade tentam ver o momento pelo lado bom. É mais tempo para estudar e se preparar para as provas. Com toda certeza, porque o vestibular esse ano foi um pouquinho mais cedo, né? Era para ser em abril. Aí a gente já estava com um tempo bem curto, com matérias novas, que eles mudaram bastante o vestibular deste ano. Mas aí com esse adiamento do vestibular, deu um tempo a mais para a gente estudar. Foi até bom. Foi até bom.